Aí pessoal, acaba com essa agonia, certo? Essa expectativa tá me matando, meu coração não vai aguentar. Vamos rapidinho acabar com essa ansiedade, vamos? Olha lá o Tortuga, Tortuga tá animado, tá muito animado, doido pra ir. Ó, já são 65%, já foram reservas, 65%. Tem uma ideia? Não deu um mês ainda de ação, os números estão indo muito rápido. Ó, quer levar o Tortuga lá pra sua casa? Você pode ter o Tortuga lá na sua garagem, o Tortuga é seu, ele tá pronto pra ir pra qualquer lugar. Já mostrou que vai lá pro sul, que vai lá pro norte, não importa pra onde ele vai, ele vai levar você em segurança com ar-condicionado ou com aquecedor, tanto faz. Mas, ó, já foram 65% dos números reservados. Aproveita agora, é uma chance que você tem de ser o dono de um motorhome. O valor é muito baixo, os números estão indo muito rápido. E, ó, faz a sua reserva agora, que você tem a chance. Nós vamos, o pagamento é só daqui a pouco, é só lá no final, ok? Obrigado! Vai, termina logo com isso que você tá salvando a minha vida. Obrigado! 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 Obrigado!